E as coisas mudam como eu mudei Condição limitada, diagnostiquei, não rei Mas possibilitando pra onde a ser Um TDB também que eu pra você vai entender o porquê Hoje o melhor que se possa fazer Lá sei da origem se esquecer Na graxa os 4M deu festa Bugatti, um bom acompanhamento Mas não me apego em pouco Meu bem, não jeitei de felina, bem pleno O dinheiro compra, mas não é comprado Ops foi gasto mais uma vez Tranquilo do verde é só aquilo E o pente triplica no dia e não no mês Pra aqueles que tão curiosos Longe do poço, mas com humildade Pros bico na rua ou na lua Se for xerox, oportunidade Miami se gira e pete na conta corrente A mesma ação E aquela que teve um envolvimento Hoje se encontra em depressão Não, não é preciso envolver emoção Um pause no sufoco